E salve, sobrinhos e sobrinhas! A partir de agora, Tiozões Bugados será mais inclusivo. Sejam bem-vindos, pessoal, ao nosso canal Tiozões Bugados, onde trazemos informações de primeira mão para vocês estarem sempre antenados, conectados e muito bem informados. Tiozão, fala para a gente aí qual é a notícia de hoje. A notícia de hoje é que, na verdade, a intro vai mudar mais ainda. Agora é salve, sobrinhos, sobrinhas, sobrinhas e não identificados. E não binários. E não binárias. Cara, a notícia de hoje é o seguinte, finalmente o Switch Pro que a gente esperava chegou. É, só não foi anunciado pela Nintendo, né? Os jogos vão ser mais acessíveis, mas o console, nem tanto. Caraca, cara. Anunciou o Steam Deck. O que é o Steam Deck? É um console que tem a mesma mecânica de híbrido que o Switch. Ele tem uma tela própria, ele tem controles removíveis e montáveis. E agora, você vai poder usar tanto o Xbox Game Pass, quanto a Steam, quanto a Epic Games nele. Exatamente. Vai ser basicamente um PC portátil. Um portátil com hardware de PC. É, mais ou menos, porque ele não vai usar o Windows, né? Ele vai usar um Ubuntu da Valve, né? Então, ele é meio que um PC alternativo, né? A Valve claramente fez esse portátil pra competir com a Nintendo. Tanto que, no site oficial, eles inclusive mencionaram a seguinte frase. O poder finalmente encontrou os portáteis. Finalmente chegou nos portáteis. Como se fosse uma alfinetada, assim, bem de leve na Nintendo. Uma vez eu ouvi isso de uma empresa chamada Sony com o tal de um PS Vita, né? E, realmente, ele chegou. O PS Vita tinha um poder incrível pra época dele. E, enfim, é só isso mesmo. Porque ele não tinha mais nada de atrativo, né? O preço dele varia entre 300 e 700 dólares. E eu fiz uma conta básica aqui, Evans, com base no preço do PlayStation 5. Porque ele custa 499 dólares. E aqui no Brasil, ele custa já 4.699 reais. Aí, fazendo uma matemática básica aqui, uma regrinha de três. Eu vi que 100 dólares correspondem a 1.174,75. Então, a versão mais cara desse console, seguindo a tributação, lucro do lojista e blá 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 do PlayStation. Dos impostos. Ele custaria, a versão mais cara dele, 8.223,25 reais. Ou seja, a Valve tá cometendo exatamente os mesmos erros de todas as outras empresas que tentaram concorrer com a Nintendo no ramo dos portáteis. O Game Gear da SEGA flopou por quê? Deu errado por quê? Porque era caro pra caramba, consumia não sei quantas mil pilhas. O PSP, apesar de ter sido um certo sucesso comercial, foi engolido pelo Nintendo DS. O Wonderswan Crystal, que concorreu com o Game Boy Advance. A mesma história. PS Vita contra o 3DS. Cara, eu preciso nem comentar, né? PS Vita morreu. Exatamente. Quer dizer, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Eu tenho quase certeza de que esse portátil da Valve vai acabar flopando também. Primeiro, por conta disso que você acabou de falar, que é esses preços exorbitantes. Tá muito caro, cara. Muito caro. Vai chegar aqui num preço... Se chegar aqui no Brasil, né? Vai chegar num preço enorme. E no site oficial, tá falando assim que a bateria vai durar de duas a oito horas. Quer dizer, é duas horas jogando Pac-Man e oito horas jogando The Witcher. Pois é. Em conversão direta, cara, a versão mais barata ficaria por cerca de dois mil reais. Que é a versão de 399 dólares, né? E o mais interessante, agora até que você falou do The Witcher, é que a Valve, ela só mostrou o console rodando jogos que são até razoavelmente leves, né? O mais pesado que ela mostrou o console rodando foi o Control. Que hoje em dia ele é melhor otimizado, né? Exato. O hardware dele, a gente sabe que ele tem uma CPU Zen 2 com RDNA 2 também. O que é uma tecnologia bem recente, RDNA 2, né? Então ele tem um chip da AMD. O console ele vai poder ter entre 64 GB a 256 GB, não, até 512 GB, tá? Segundo a Valve, segundo informações oficiais. E cada versão dele vai vir com coisas, né? A versão, por exemplo, mais barata, você vai usar cartão SD. Já nas outras duas versões intermediárias mais caras, ele vai ter aquele SSD com NVMe. Que é aquele SSD plaquinha. Que ele é mais rápido, ele fica na placa, não tem um cabo SATA conectando, né? Exatamente. Eles já vão vir com uma case de transporte, o que é bem interessante. A versão mais cara dele vem com alguns temas exclusivos. Uma tela mais resistente, uma tela blindada. E só isso. Basicamente é só isso. Eles vão começar a entregar nos Estados Unidos, na América do Norte inteira, no caso, no Canadá também. E em partes da Europa Central, em dezembro de 2021. Exatamente. Cara, eu não vou mentir pra você. Eu gostei muito da proposta. Porque eu pensei comigo na hora que eu vi os primeiros anúncios. Pô, você pegar um portátil que você vai poder jogar todos os jogos que você tem na Steam, e só passar pra lá e jogar onde você quiser, já é por si só uma grande vantagem. Porque os jogos da Steam não são lá muito caros. E quando você já tem jogos, você já compra o console com alguma coisa pra fazer nele. Você não precisa gastar 300, 200 reais num jogo novo. E isso pra mim foi uma vantagem. Assim, na minha realidade e em que eu vivo aqui agora. E pelo que eu tava lendo, eu posso até estar enganado, mas eu vi isso em muitos lugares. Parece que esse portátil aí, ele vai aceitar o Xbox Game Pass. E, meu, se isso for verdade, ele tem altas chances de ser, assim, um sucesso. O problema está justamente naquilo que nós comentamos agora há pouco, que é, creio eu, né, ser justamente o problema da bateria, que eu tenho certeza que não vai ser muito alta, não vai durar por muito tempo. A questão dos preços, que ele tá muito caro, tá muito caro. Ainda para o que ele se propõe a fazer, ainda é um portátil muito caro. Além do fato de que ele não é muito ergonômico, né? Se você for olhar bem, ele é muito bonito, mas os analógicos, eles são muito afastados das extremidades do portátil. E isso é descomportante. Isso é mesmo. Cara, o que eu achei mais triste de tudo, assim, de completamente tudo, é a resolução dele. É 800p. Um console de praticamente 700 dólares, 800p, 1280 por 800 pixels, cara. Pelo amor de Deus. O que adianta eu pegar e jogar um jogo de última geração com uma tela dessa? Exatamente. Qual que é o sentido? Porque a maior reclamação da galera com esse novo Switch Pro, que a Nintendo mostrou, Switch OLED, é que a resolução dele não mudou nada. E esse aqui ele vem com 80 pixels, as a mais, né, de forma geral. 80p a mais de resolução. O que que tá acontecendo, cara? Pois é. Qual que é o sentido disso? O que que a Valve, cara? A Steam, ela vem de jogos AAA. Quem comprar esse console por esse preço, porque o cara vai tá comprando um console que ele até então, ele, né, diz a Valve que ele é poderoso. Ele tem uma tecnologia superior do Switch. E a resolução é praticamente a mesma. O que é meio decepcionante, né? É totalmente decepcionante, cara. Esse portátil, ele tem altas chances de flopar e a gente já tá vendo isso agora. Agora, se por algum acaso ele acabar dando certo, eu vou ficar feliz que pelo menos a Nintendo vai ter, vamos dizer assim, uma concorrente no ramo dos portáteis que provavelmente vai fazer ela ter que recuar em algumas das suas práticas comerciais, né? Algumas das suas políticas anticonsumidoras. Mas esse papo de que ele vai desbancar a Nintendo, o pessoal sonha demais, né? É, então... Achar que esse portátil vai conseguir desbancar a Nintendo, que é basicamente a maior gigante no ramo dos portáteis hoje em dia, é muita ilusão. É muita ilusão. Mas pode haver uma competição, isso seria muito bom. Até porque sem competição não tem, né, preços baixos, não tem preços acessíveis. Sim. E tem uma coisa aí, mais uma, desse vídeo aqui, que pode eternizar como piada, hein? A Valve, ela afirmou, ela garantiu, ela focou, ela gritou, ela berrou para todos os meios de comunicação, principalmente para a IGN, de que o console não vai dar drift. É, é verdade. É, o chapa, o console não... eles gritaram, nossos joysticks não vão dar drift. E o joystick dele não é igual o do Switch, que desencaixa os jocons. Ele é fixo ali. Porque, então, se ele der drift, vai o console inteirinho para garantia. Aí a galera perguntou, ah, a questão dos drifts, dos portáteis, não, não vai ter drift. Então, tá bom, né? Pois é. Bom, basicamente, então é isso. Até as próximas notícias que forem saindo desse portátil, vamos ficando com isso mesmo. Vamos ficando com isso e vamos torcer. Eu torço muito para que dê certo e que a Valve consiga flexibilizar os preços aqui no Brasil, né? Porque se vier a custo do Brasil, cara... Se eles conseguirem resolver, eles melhorarem essa questão da bateria e dos preços, eu tenho certeza que esse portátil vai ter tudo para ser grandioso. Para ser, assim, um gigante a nível Nintendo DS e Game Boy, sabe? Mas, para isso, eles têm que... Eles não podem cometer os mesmos erros que as concorrentes da Nintendo fizeram no passado. Se não, rapaz, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai repetir a mesma história, vai plofar e a gente vai ficar a ver na views ou na entrada, né? Dependendo de qual lado você ficou nessa história. Pois é. Eu espero só que esse mercado, ele não vire o mercado igual ao dos streaming, né? Que começou com a Netflix lá, que todo mundo começou a abandonar a pirataria. E aí foram sucateando o serviço e fazendo vários, né? Espero que não saia brotando o portátil por aí. Porque isso aí só vai atrapelar o mercado. Porque a Nintendo vai remar de braçada. Vai nadar de braçada, quer dizer. E o resto vai todo ficar lançando console aí a preço alto, a preço de banana. Console sem qualidade, um monte de X7 da vida. E vire uma porcaria. Eu espero, sinceramente, que a Valve faça um bom serviço. Mas, com os preços já em dólar deles, cara, eu acho que eles não vão conseguir bater de frente no mercado, não. Só pra começar pelo preço. Depois, por todos esses problemas aí. Eu acho que não vai bater, não. Bom, vamos aguardar. Enquanto isso, vamos apreciar os memes que vão sair. Porque já tem um monte sendo feito. E um dos que eu mais gostei foi esse aqui. Dele colocando... O rapaz colocando o emulador de Nintendo Switch na Valve. E falando no portátil da Valve. E falando assim, pronto. Você comprou um portátil da Valve. E de quebra, você ainda tem o Nintendo Switch Pro. É, vamos torcer pra rodar, né? Vamos torcendo aí, pô. Nós torcemos contra a pirataria. Que nesta casa, somos todos contra a pirataria. Não, sempre, com certeza. Contra a pirataria. A gente só dá risada porque a piada é engraçada. Segundo os requisitos dele, por questões técnicas e acadêmicas. Puramente acadêmicas. Pelas especificações dele, ele rodaria o Semu. Que é o emulador de Nintendo Wii U. Mas, apenas academicamente. Quando você tiver o seu, não baixe o Semu. Não faça isso. Porque é pirataria. A menos que você rode um backup oficial do seu game. E talvez nem assim, porque a Nintendo não gosta. Não faça isso. Exatamente. Exatamente. Nós deixamos claro. Isso é ilegal. E nós não apoiamos esse tipo de prática e software não autorizado. Exato. Exato. Você falou muito bonito agora. Olha, eu não posso nem tirar. Nada do que você falou. Só pra finalizar mesmo, eu lembro que eu falei do processador do RDNA 2. Isso quer dizer que ele vai rodar Ray Tracing. Então, é um console realmente poderoso. Porque o Ray Tracing é a última tecnologia em questões de iluminação dos lugares. O PlayStation 5 e o Xbox One X vieram aí pro mercado principalmente anunciando Ray Tracing. Então, o poder de processamento desse console é bem cabuloso, cara. É bem alto. Sim. Então, é isso, sobrinhos e sobrinhas. Vamos ficando por aqui mesmo. Não deixem de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e também de escutar os nossos podcasts nas plataformas de podcasts. Alguma coisa a mais a dizer, tiozão? Mais nada, meninos, meninas e menines. Mais nada a dizer para vocês. E, cara, se vier para o Brasil, coisa que eu não acredito, e vier muito caro, não compre. Não faça loucuras. Não saia um parcelano em 500 vezes. Não faz carnê. Não compre. Que o preço vai abaixar. É melhor que uma empresa. Não fique no Brasil do que uma empresa te explore. Porque se você tentar ser explorado uma vez, você vai ser explorado sempre, cara. E é isso mesmo. Até a próxima, sobrinhos. É isso aí. Até a próxima aí. Tchau.